Agora é hora dele, Cacau Menezes aqui no nosso Balanço Geral. Cacauzão, boa semana. Don't cry for me, Argentina. Viu só? Boa semana. Aloha, salve, salve, simpatia, boa tarde, audiência, estimados da comunidade, boa tarde, torcida do Criciúma e hermanos eleitores de Javier Milley. Uma semana que começa com sol, o que em se tratando de segunda-feira, nada comum nesta primavera até agora. O Criciúma fez 3 a 0 logo no sábado e no Botafogo de São Paulo para não deixar nenhuma dúvida quanto a sua tão sonhada e agora merecida volta à elite do futebol brasileiro. Foi no sábado que a cidade caiu no choro, de emoção. E essa festa vai longe e não terá nada mais no ano esportivo catarinense melhor do que a conquista do Criciúma. É isso aí, agora é se preparar para ficar onde e com muito sacrifício Criciúma acabou de chegar. E como já sabem, a Argentina tem um novo presidente eleito ontem democraticamente no segundo turno sem ninguém reclamando de nada com o voto no papel auditável para não deixar nenhuma dúvida. Javier Milley é para a esquerda, de lá e de cá, um doido varrido. Para a direita, de lá e de cá, um excêntrico e corajoso cinquentão incomodado com a situação política de um país falido moral e financeiro. E deu certo! Os jovens argentinos não se deixaram enganar e pegaram junto com o candidato que apresentou propostas claras para tirar o país da situação humilhante em que se encontra. Ministério de Turismo e Deporte, afuera! Ministério de Cultura, afuera! Ministério de Ambiente e Desarrollo Sostenible, afuera! Ministério das Mujeres, Gênero e Diversidade, afuera! Ministério das Obras Públicas, afuera! Aunque te resistas. Ministério das Ciencias e Tecnologia e Innovación, algo bem do sector privado. Nada bueno saiu do sector público, afuera! Ministério do Trabalho, Empleo e Seguridade Social, afuera! Ministério da Educación, adoctrinamento, afuera! Ministério do Transporte, afuera! Ministério da Saúde, afuera! Ministério do Desarrollo Social, afuera! Como queda o Estado? Ministério do Capital Humano, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Economia, Ministério da Justicia, Ministério da Seguridade, Ministério da Defensa, Ministério das Relaciones Exteriores e Ministério do Interior. E foi com essa proposta que ele se elegeu. Dita já bem antes das eleições de ontem, né? Hora agora dos brasileiros irem à Argentina e comprarem naquele esquema de uma vez, os irmãos usaram aqui em Floripa, quando estavam indo embora da temporada, e aqui era tudo mais barato. Dá-me dois! Quanto custa o ar-condicionado? Quatro mil! Dá-me dois! Agora é a vez de irmos para lá, e também dá-me dois! Até para ajudá-los a continuar vindo para cá, como antes. Dá-me dois! Papéis invertidos! Agora somos nós que cantaremos Os bons estão subindo e a cada semana a Floripa vai ficando sem os personagens que marcaram os últimos 50 anos aqui na cidade. Ontem foi a vez do empresário Cesário Santos, proprietário da construtora Formaco, um velho amigo, principalmente do futebol, onde a geração do meu time, o Beijo, viveu os melhores momentos no seu campo, no Campeche, sul da ilha, que tornou-se um ponto de encontros festivos nas décadas de 80 e 90. Deitei e rolei naquele gramado impecável, quem viu sabe disso. Cesário estava internado no Hospital SOS Cárdio há uma semana com uma infecção, mas já não vinha bem desde o início do ano com outras internações. Está sendo velado, neste momento, no cemitério Jardim da Paz. Vocês não têm ideia do sofrimento silencioso deste amigo quando perdia para o Beijo. Era como perder uma Copa do Mundo. Domingo em Canasvieiras foi de rede cheia e o Ataíde estava lá, só de olho. Zezo! Olha essa, Zezo! É verdade. Tem que bater, descanteio e fazer o gol, correr para fazer o gol. Aí, ó. Aí, nesse exato momento, domingo. Aí, ó. Dia 19. É isso, ó. Canasvieiras. Pico, peidão. Ihu! Aí, ó. Dá uma. Olha. Me parece tanhota. Mas você sabe, né, brother? Onde tem mar, tem peixe e tem saúde. O banho de mar é mágico e poderoso. Tem como explicar? Não à toa, muitos cientistas passaram a investigar os benefícios dessa prática para a saúde pela presença dos minerais. Magnésio, cálcio, potássio, selênio, zinco e outros tantos que favorecem a atividade celular, causando melhoras em nosso metabolismo. E a sensação de paz quando estamos em contato com a água é que o córtex pré-frontal do cérebro é ativado com os sons do oceano, daí a emoção é outra. A gente consegue realmente limpar e purificar as energias, além de promover um relaxamento e bem-estar. A água do mar tem ação antioxidante, diminui sintomas da alergia, promove o desinchaço das pernas, melhora a circulação sanguínea, o que é muito bom para a saúde cardiovascular. Incorporar uma prainha na rotina diária não é nada mal. Agora eu vou levando a minha calmaria. Calmaria para fazer um estoque, uma reserva de paz. Podes crer amizade? Mas estamos lotados, hein? E a ilha está muito cara. Raízes, edição 2023, maior congresso de gastronomia do sul do Brasil, começa hoje em Lages, evento que vai reunir mais de 40 chefes do Brasil todo para palestras, oficinas e negócios do setor alimentício. E L. Haas, que acabou de desembarcar do Congresso Mundial de Gastronomia e Ciência, vai palestrar amanhã, dia 21, juntamente com Bruno Faro e Andressa Luíza. Os três participaram juntos do Deteste Brasil e agora vem para o Raízes de Lages, desunindo a gastronomia de Minas Gerais e Santa Catarina. A advogada e escritora Iriana Koch acaba de lançar o livro A Saga de Domênico e Lúcia de Matarello. Essa é a saga de Domênico e Lúcia Slomping, de Matarello. A história de uma família italiana, assim como de tantas famílias que vivem aqui no Estado. Esse livro está aqui na Livraria Catarinense e toda a renda será revestida para a MUC. Foi o Natéu Amarelo! Acabei de botar, meninas! A região do Vale do Rio Tijucas, a propósito, e o sul do Estado, contam com uma grande quantidade de descendentes italianos. Graças a Deus! Quem canta seus males espanta, principalmente se for no trânsito. Para fechar o quadro inicial, iniciar a semana está bom, né? Porque se estiver dirigindo, troque o dedo do meio pelo sorriso. Ligue o som do carro e cante. Quem canta, seus males espantam. Falou e disse, brother! Boa, Cacau! Um abraço! Disse tudo! Um abração! Bela mensagem! É isso aí! Porque a vida é uma só! Vamos curti-la ao máximo, da melhor forma possível!